Como é tradicional, as oportunidades de emprego, especialmente no comércio, tendem a aumentar em épocas de final de ano. Um shopping da capital, por exemplo, abriu 35 vagas para funções diversas, como operador de caixa, vendedor e auxiliar de serviços gerais. 96 candidatos disputam as vagas, como explica o diretor de intermediação do Sistema Nacional do Emprego, o CINE, que anuncia, inclusive, mais vagas ainda para esse mês de dezembro. No final do ano sempre se tem um número maior de procura, por se tratar de datas festivas, datas comemorativas e o início das aulas, que logo mais já vai vir. Mas desde o início do ano nós temos feito grandes seleções, temos oferecido diversas oportunidades para que cada trabalhador pudesse estar concorrendo a voltar ou até mesmo entrar no mercado de trabalho. Há um mês desempregada, Priscila se candidata a um novo emprego através do CINE. Com experiência na área administrativa, ela não se inibe em dizer por que precisa de um trabalho. Mesmo sendo solteira, eu não moro com a minha família, eu moro de aluguel e é necessário, né? Estar trabalhando para estar arcando com as minhas despesas. Uma outra forma de conseguir informações sobre emprego são as redes sociais. Esse administrador de uma página que anuncia oportunidades de trabalho, detalhe de que forma a fanpage ajuda quem está parado. A partir do momento que você tem uma ferramenta que é gratuita, você já tem um alcance, tem uma visibilidade, tem um poder maior de mobilização. Então, foi tocando nisso, foi dentro disso que a gente idealizou o Temos Vagas e passou a informar as pessoas sobre vagas de emprego, que tinha interesse na região e nas proximidades. E isso ajudou muita gente. Muita gente vem, agradece, muita gente vai e sugere, critica. Então, é algo que a gente constrói todo dia.